Falar da nossa experiência em estadia em Fez, Marrocos, nós ficamos no riad da El Yasmini, que fica aqui no interior da Medina, da cidade antiga, e ao contrário do que a gente faz nos outros vídeos, esse não adianta, quer dizer, a gente está aqui mostrando para vocês o Google Map, inutilmente, porque não fomos capazes de encontrar um mapa com nível de detalhes do que é a vida no interior da Medina, né? São vielas e ruas que não tem mapa que retrate, pelo menos a gente não encontrou, a gente antes de viajar, a gente vasculhou na internet mapas que fizessem a gente chegar com segurança ao riad e deu errado, né? O que a gente sabia de mais certo era que devíamos entrar pelo portão azul e a partir daí, uma caminhada de 400 metros, mais ou menos, a gente ia virar uma esquina tal e deu tudo errado. Deu errado, mas não se desespere porque a gente vai mostrar para vocês a maneira correta que a gente só se deu conta de manhã, né? Nós chegamos à noite e isso certamente prejudicou um pouco a nossa chegada. Já de manhã a gente foi capaz de ver que é possível chegar no riad com segurança sem passar sufoco, tempo, mas vamos dar uma olhadinha nas imagens agora. Então vai ser aqui que o táxi vai te deixar, né? Não vai entrar de nenhuma forma nesse portão, eles chamam de portão azul, mas na outra foto parece mais verde, né? Mas aqui assim é azul e o segredo é seguir as placas, né? Aqui você pode ver que tem uma indicação dar é o Yasmin, de noite naquela correria e as pessoas ficam te importunando, né? Para querer te levar e tal, a gente não se deu conta. Então tem que observar essas placas, o ambiente chama atenção, muita cor, muito cheiro, então a gente se distrai e aí está a entrada do riad, né? Com a plaquinha. O riad, ele é um riad interessante, como a gente falou, é um riad, está dentro da Medina, portanto, é um riad, eu diria assim, comparado com o que a gente ficou em Rabá, que é motivo de um outro vídeo que nós fizemos, ele é mais modesto, né? Mas a recepção foi muito interessante, né? Os dois proprietários, aparentemente dois proprietários, dois jovens nos receberam, ficamos conversando, um deles já, inclusive já teve no Rio de Janeiro, aí está o banheiro, o banheiro era, enfim, somente razoável, tinha um cheiro um pouco ruim e muito frio e úmido, né? Obviamente o úmido era o que se esperar, né? Lembrar que a gente estava durante o inverno, chegamos à noite, né? O café da manhã foi sensacional, gostamos muito, não temos queixa, né? Passamos só uma noite e se voltarmos a feliz, com certeza a gente poderíamos ficar nesse riad que gostamos bastante.